E aí galera do PVS, hoje a gente dá continuidade à aula de código genético e fala sobre síntese de proteínas. Na aula passada nós vimos que a molécula de DNA é capaz, através do processo de transcrição, de fazer cópias de si mesmo. Esse processo é o responsável pela reprodução dos seres vivos aqui na Terra. A molécula de DNA, pelo processo de transcrição, também é capaz de produzir cópias de RNA, que funciona como um auxiliar do DNA na expressão do código genético. Nós vimos na aula passada o RNA mensageiro, que leva a informação genética para o citoplasma, onde essa informação é traduzida em proteínas. Nessa aula vamos ver mais dois tipos básicos de RNA da célula, o RNA ribossômico e o RNA transportador, que funcionam como auxiliares do DNA no processo de tradução, que culmina com a formação de moléculas de proteína. E esse processo é o que a gente vai estudar na aula de hoje. A gente viu que uma das fitas do DNA serve como fita molde para a formação de um RNA mensageiro que vai levar o código genético para ser traduzido. A partir do momento que os cientistas entenderam que o código genético é formado pela sequência de bases nitrogenadas do DNA, a ideia foi descobrir como esse código está organizado. Poderia-se pensar, por exemplo, que cada base nitrogenada indicasse a entrada de um aminoácido na proteína. Então nós teríamos quatro possibilidades, já que temos quatro bases nitrogenadas. Adenina, guanina, citosina e timina. No entanto, existem pelo menos 20 aminoácidos utilizados pelos seres vivos na construção de proteínas, o que significa que existe uma outra organização do código genético, com mais de uma base nitrogenada. Em matemática a gente chama esse estudo de análise combinatória. Se você já estudou análise combinatória, você vai lembrar que esse tipo de organização pode ser por combinação, onde a ordem não importa, o que não é o caso aqui, já que uma mudança na ordem da sequência de bases nitrogenadas mudaria o código genético. Uma outra possibilidade é o arranjo. No arranjo, a ordem importa. Mas repare aqui que alguns elementos, algumas bases, podem se repetir. Existem repetições. Então a gente está falando de um tipo de arranjo chamado de arranjo com repetição. Seguindo essa linha de raciocínio, se nós tomarmos o código genético formado de duas em duas bases, aplicando a fórmula do arranjo com repetição para duas bases nitrogenadas, nós teríamos N igual a 4, que é o total de elementos, e P igual a 2. São 4 elementos, 4 bases, tomadas 2 a 2. Assim nós teríamos 4 elevado a 2, que é igual a 16. Contudo aqui, 16 possibilidades seria um número insuficiente para 20 aminoácidos. Se pegarmos então o código genético de 3 em 3 bases, nós teríamos N igual a 4, 4 bases nitrogenadas existentes, tomadas 3 a 3. Isso daria 4 elevado a 3, que é igual a 64 possibilidades. 64 possibilidades é um número que satisfaz de sobra 20 aminoácidos. Então o código genético que vai ser passado para o RNA mensageiro, quando as fitas de DNA se separam, quebram-se as pontes de hidrogênio, como nós vimos na última aula, de acordo com o pareamento de bases da fita molde com o RNA em formação, é formada uma molécula de RNA mensageiro que vai levar o código para o citoplasma. Esse código está organizado em trincas de bases, que recebem o nome de códons no RNA mensageiro. Então cada códon do RNA mensageiro significa a entrada de um aminoácido na cadeia de proteínas em formação. Essa condição foi confirmada experimentalmente e puderam ser construídas tabelas do código genético. Essa é baseada nos códons do RNA mensageiro. Essa tabela pode ser encontrada no segundo capítulo do módulo 2 da apostila de biologia do PVS. E a gente lê essa tabela da seguinte maneira. Vamos supor que tenhamos lá no RNA mensageiro o códon CCA. Esse códon é formado por uma citosina C na primeira base, então corresponde a essa área da tabela. Uma citosina novamente na segunda base corresponde a essa área da tabela. Veja que a intersecção entre essas bases é onde vai estar o aminoácido indicado por esse códon. A terceira base é uma adenina e vai definir qual é o aminoácido. A gente tem então uma prolina. Então o códon CCA indica a entrada de uma prolina na proteína em formação. Um exemplo então de um outro códon GGG na primeira base uma guanina, na segunda base uma guanina, na terceira base uma guanina, definindo aí o aminoácido glicina. Então o códon GGG significa a entrada de uma glicina na cadeia de proteína em formação. Aproveitando aí o exemplo da glicina, é importante notar que o mesmo aminoácido pode ser indicado por mais de um códon. Nós temos 64 possibilidades para indicar 20 aminoácidos. Por isso o código genético é dito degenerado. Um mesmo aminoácido pode ser indicado por mais de um códon. Isso implica que se ocorre uma mudança no DNA, essa mudança pode passar para o RNA mensageiro e codificar o mesmo aminoácido. Se a mudança ocorre para um códon que codifica o mesmo aminoácido, a gente tem uma mutação silenciosa. Outra característica do código genético importante de destacar aqui é que existem códons que não indicam aminoácidos e sim, por exemplo, uma parada no processo de tradução. E outros códons que indicam início. Normalmente a tradução de uma proteína começa com esse códon AUG, que indica o aminoácido metionina. Então normalmente uma proteína começa com aminoácido metionina na cadeia. Mas como a gente já destacou, não é só o RNA mensageiro que é transcrito pelo DNA. Existem mais dois tipos que a gente vai estudar nessa aula, que é o RNA ribossômico, que se associa a proteínas para formar o ribossomo, que é a estrutura que lê o código genético. E o RNA transportador, que é o RNA que traz os aminoácidos de acordo com a sequência do RNA mensageiro. Então como ocorre a leitura do código genético? As estruturas que lêem o código são os ribossomos, formados por duas subunidades, uma subunidade maior e uma subunidade menor. Quando o RNA mensageiro traz a informação genética para o citoplasma, as subunidades do ribossomo são acopladas à molécula de RNA mensageiro. Na estrutura dos ribossomos, existem locais ou sítios para o acoplamento com a molécula de RNA mensageiro e para a chegada dos RNAs transportadores, que vão trazer os aminoácidos correspondentes aos códons do RNA mensageiro que estão sendo lidos pelos ribossomos. Os aminoácidos são ligados às moléculas de RNA transportadores. E cada códon do RNA mensageiro possuem um anticódomo transportador, que de acordo com a relação entre as bases nitrogenadas, vai trazer o aminoácido correspondente ao códon que está sendo lido. Então aqui nesse nosso simplificado exemplo, o códon AUG significa a entrada do aminoácido metionina na molécula de proteína. Ele vai ser trazido por um RNA transportador com um anticódomo UAC. É essa relação de códon e anticódomo responsável pela entrada do aminoácido correspondente ao códon do código. Ocorre então a leitura do códon seguinte, que é GGA, e o RNA transportador vai trazer o aminoácido correspondente ao códon GGA, que no caso aqui do nosso exemplo é uma glicina. Ligação peptídica entre os aminoácidos, como vocês já viram, as proteínas são formadas por aminoácidos ligados por ligações peptídicas. Ocorre então formação de ligação peptídica para juntar os aminoácidos na cadeia de proteína informação. Uma vez que os sítios estão ocupados, o ribossomo vai se deslocar sobre a molécula de RNA mensageiro e deixar disponível o próximo códon para leitura, que é o códon UUU. O RNA transportador vai trazer então o aminoácido fenilalanina, que é o aminoácido correspondente ao códon UUU. Formação de ligação peptídica entre os aminoácidos. Uma vez que os sítios estão ocupados, o ribossomo se desloca novamente, deixando mais um sítio livre para leitura. O transportador, mais uma vez, traz o aminoácido correspondente e ocorre formação de ligação peptídica. Esse processo de leitura vai ocorrendo então ao longo da cadeia do RNA mensageiro até que o último códon é lido. Esse último códon é um códon de parada, é um códon stop. Nesse momento então, o ribossomo se desprende da molécula de RNA mensageiro, as suminidades são separadas e a proteína está formada. O RNA mensageiro mais tarde vai ser degradado por enzimas no citoplasma. O tempo de duração desse RNA mensageiro, antes de ser degradado, vai depender do tipo de gene e do contexto desse gene na célula. Essa molécula de proteína que foi formada é, em última análise, resultado da expressão de um gene, de uma sequência de bases nitrogenadas, de uma molécula de DNA que transcreveu uma molécula de RNA mensageiro, que passou por um processo de splice, como a gente viu, veio para o citoplasma, foi lida pelo ribossomo e gerou então uma sequência de aminoácidos em uma molécula de proteína. Essa sequência, como vocês viram, é importante para a função da proteína na célula e isso está lá expresso, em última análise, no gene que transcreveu o RNA mensageiro. Espero que esse importante processo tenha ficado claro para você. Conversem com seus mediadores, tirem dúvidas e até a próxima.